Esse é o Antônio. É isso mesmo. É o Tonhão. Tonhão. Olha aqui, graça uma coisa na tua cabeça. Na cabeça? A do Rodrigo, lá de trás? Prazer, viu? Prazerzão. Espera! O que é isso? Espera. O que ela quer falar? Tá com problema no teu escritório? Eu amei. Cotipuladora. Sarazani! De novo, esposa. A Sonara tá trabalhando e eu tô sem luz. Tá sem luz? Sonara é você mesmo. Ô, Sonara. Desculpa. Crise de identidade. Mesmo que o fã. Então liga pra central do Ibama e anuncia... Mais que mula correndo... É, 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 é. Eu sei que sou eu. Eu sei que sou eu. Ah, caralho, é isso, tá? É. 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 É, se eu não pegar esse bagote e devolver pra quem tem que ser. Se eu não pegar esse bag... Acabou. Vai, 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 vai. É preta a porta, que legal. Isso! Aê! Vem cá. Não, pressão ainda, pressão ainda. Ai, eu tô tão excitada que eu já fiquei assim, já fui direto. Eu só... Não tem nem porquê eu estar entrando na porta. Ih, ela tá ficando doida de novo. Não, 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 não. Fala, pode falar pra mamãe. E lambe, ela tá me lembrando tudo. É o que? Fazão? Não, fazão, irmão, aqui não tem. Na verdade, é árvore robusta. Árvore. Tem alguma coisa de poder no reino da Dinamarca. Na Dinamarca não, é no vaso meu. Ai, me caguei. Sabe de nada? Não sou eu. Sou essa mal. Sou eu. É a entrada do vídeo, você é a entrada do vídeo. Não sou eu. É. Vai nascer a mamadeira? Não. Bebendo água. Não tem que ensinar... Peraí, peraí, porquê. Por que ele tá tendo de proma? Não vou dar ovo nenhum, não. Tá cheio... Mãe, né? Não. Mãe, minha vida.